Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde, aqui do canal. Em que hoje eu virei responder a pergunta de Felipe dos Santos, que escreveu nos comentários dos vídeos aqui do YouTube. É verdade que a famosa história da mulher adúltera não existia no Evangelho de João, mas foi acrescentada somente muito mais tarde, séculos depois, no Evangelho? E a resposta para esta pergunta é sim. Além de essa história possuir um estilo literário que é bem diferente do restante do texto do Evangelho de João, o que indica que foi uma outra pessoa que realmente escreveu e inseriu essa história ali no Evangelho, Se nós observarmos também os mais antigos manuscritos de João, como é o caso do Papírio 66 e 75, que são datados por volta dos anos 200 então, ali entre o final do século II e o início do século III, eles também não possuem a história da mulher adúltera, que é mencionada em João no capítulo 7, verso 53, ao capítulo 8, verso 11. E também outros importantes manuscritos, como é o caso do Códice Vaticanos e o Códice Sinaíticos, que são datados do quarto século, que nós podemos considerar até mesmo esses códices como as Bíblias mais antigas do mundo, elas também não possuem a história da mulher adúltera. Embora o Códice Vaticanos, em particular, ele contém ali um pequeno sinal entre os capítulos 7, verso 52, ao capítulo 8, verso 12, que indicam que o copista, ao menos, tinha alguma ciência da existência dessa história, ou talvez de uma variante textual, por volta do século IV de nossa era. Agora, o mais antigo manuscrito conhecido contendo a história da mulher adúltera é o Códice Bisae, que é datado entre o final do século IV e o início do século V, então ali por volta dos anos 400 de nossa era. Além disto, ou antes disto, especialmente, nós não temos nenhum manuscrito conhecido contendo a história da mulher adúltera. Ela é realmente uma história que foi acrescentada posteriormente ao Evangelho, ela não fazia parte do original do Evangelho de João. No entanto, apesar de não existirem estes manuscritos sobreviventes contendo essa história da mulher adúltera, nós sabemos que, de fato, ela é uma história bastante antiga, porque nós temos algumas referências a ela entre o século II e III, sendo que a mais antiga possível referência a essa história da mulher adúltera pode ser encontrada, talvez, no II século, com o Pápias de Herápolis, que é mencionado por Eusébio de Cesareia ali no parágrafo 17 do capítulo 39 do terceiro livro de sua famosa obra História Eclesiástica. Vamos observar, então, ali um pequeno texto, um pequeno trecho ali deste importante capítulo. Vamos ver o que nós temos ali. O próprio Pápias narra também outra história a respeito da mulher acusada de muitos pecados diante do Senhor, contida no Evangelho segundo os Hebreus. Aqui neste pequeno texto, nós não podemos afirmar com total segurança se estamos realmente diante de uma referência à história da mulher adúltera, que é mencionada em João, ou talvez de alguma outra história que fosse parecida. Mas se realmente essa for a mais antiga referência a essa história, pode ser que a origem desta famosa história estaria contida no Evangelho dos Hebreus, que era um evangelho utilizado por judeu-cristãos no Egito durante o período do II século. Sendo que, posteriormente, então, nós podemos conjecturar que, do Evangelho dos Hebreus, algum copista pode ter anexado ao Evangelho de João. Mas nós não temos como saber com total certeza se esta realmente seria a origem dessa história. Agora, já com segurança, a mais antiga fonte que nos informa a existência dessa história referente à mulher adúltera encontra-se no Didascalia Apostolorum, que é um tratado cristão datado das décadas iniciais do século III. Então, com base nele, nós sabemos com certeza que, ao menos, a história da mulher adúltera já era conhecida por volta do final do século II e os inícios do século III. No entanto, conforme eu mencionei no início do vídeo, pelo fato de essa história possuir um estilo literário que é muito distinto do Evangelho de João como um todo, e também não ser encontrada nos mais antigos manuscritos desse Evangelho, nós podemos concluir com segurança que, de fato, ela é uma história que só foi acrescentada mais tarde. Originalmente, ela não fazia parte do Evangelho de João. Com isto, eu espero ter respondido esta interessante questão de Felipe dos Santos. E para aqueles que têm outras questões, outras perguntas que queiram realizar, vocês podem escrever nos comentários dos vídeos aqui embaixo no YouTube. E também, para aqueles que apreciaram mais este pequeno estudo da série Professor Responde aqui do canal, eu convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e a levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também, para aqueles que apreciam o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho